E aí eu queria discutir, tanto a fala do Cisne, quanto a uma colocação que o Felipe tinha feito aqui. O conflito hoje ele é visto como antidemocrático, ele é visto como recuso à negociação. Democracia é o quê? É disposição a negociar, em princípio. Mas a questão é, o que pode ser negociado nessa ordem social neoliberal, sobre a qual ainda estamos? Por mais que se fale em crise do neoliberalismo, e por mais que o governo Lula tenha modificado, obviamente, isso daí é uma outra discussão, do neoliberalismo, e Cauê não vou poder discutir muito isso agora, mas o neoliberalismo, ele tolera que tipo de negociação? Ele não tolera negociação nenhuma, a questão é essa. O neoliberalismo, ele esvazia a democracia, ele esvazia a possibilidade de confronto entre projetos políticos diferentes, não dá espaço para o confronto. Por quê? O que você pode negociar é a vírgula. E não cabe, Felipe, não cabe aos trabalhadores reivindicarem aquilo que é economicamente viável para a empresa. Cabe aos trabalhadores reivindicar aquilo que é o seu interesse, e que é necessário para que eles sobrevivam com dignidade, com condições de sustentar a sua família. E a empresa vai dizer, olha, isso é inviável para... Agora, a questão é, como que você vai discutir números? E como que você vai transformar essa discussão, que é uma discussão política? Qual é a prioridade? Qual é o projeto? Isso daí é uma relação de forças, não é algo técnico. Como querem transformar? E o neoliberalismo transformou a política em algo técnico. Aquele que tem o saber, decide. E com isso você esvazia a política. E com isso você é uma relação de forças, não é uma relação de forças, não é uma relação de forças.